Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Vocês vão curtir pra caramba, você que joga em Fútbol 2023, fica ligado nessa dica e tô lembrando galera, desde o começo do vídeo, poder deixar aquele like ajuda pra caramba aqui na divulgação do vídeo. Também se inscreve aqui no canal caso você não queira perder nenhuma notícia do que sairá futuramente de UFL, de EA e FC24, de também eFútbol 2024, é claro, não podemos esquecer. Se inscreve aqui abaixo pra vocês não perderem absolutamente nada, vexou? Então vamos falar pra vocês o que está acontecendo, como vocês sabem, recentemente saiu a atualização 2.5 dentro do eFútbol e também debatemos no último vídeo, na semana passada, o que deve vir na grande atualização 2.6, ela que deve ser a última grande atualização do eFútbol 2023. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada também, só uma dica aqui que estamos consigo no canal, que vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, postando vídeos de futebol todos os dias lá, postando vídeos de todas as notícias e informações de futebol, tá rapaziada? Se você quer acompanhar também notícias de futebol, eu tenho certeza que você vai curtir aquele canal, porque estamos fazendo um trabalho muito bem feito, conteúdos muito bacanas por lá, trazendo todas as notícias do mundo da bola, tá rapaziada? As principais transferências do futebol. Já fiquei a dica, tá aqui no primeiro comentário fixado, eu espero que vocês vão lá e se inscrevam e gostem do conteúdo, fechou? Então vamos lá, vamos explicar pra vocês, como vocês sabem, o eFútbol 2023, como eu falei pra vocês, teve a sua atualização 2.5.0 saindo recentemente. Eu já expliquei pra vocês se as grandes atualizações e DLCs do eFútbol normalmente tem a alteração no seu segundo número, né cara? Ou seja, a versão 2.5, 2.6, 2.7, e sim, eu já debati também pra vocês o que deve vir, pelo menos as coisas iniciais, a atualização 2.6, que deve ser a última grande do eFútbol 2023. Essa que eu vou falar pra vocês nesse vídeo é a atualização 2.5.2, que deve sair já no próximo dia 11 de maio, tá rapaziada? Segundo o Renan Galvani, é claro porque no próximo dia 10 acaba o passe do jogo, o passe da temporada que temos presente no jogo, ele tem um encerramento no próximo dia 10. Mas é claro que, obviamente, a Konami, como consequência, deve sim estar colocando um novo passe junto a ela e deve vir uma nova atualização dentro do jogo, tá rapaziada? O vídeo vai ser até curto porque não temos muitas coisas o que falar. Se eu já não acho que vai vir tantas coisas, imagine coisas pra gente já saber o que vai vir muito tempo antes dela sair. Não é tanto tempo antes assim, né cara? Já que ela deve sair no dia 11 de maio, apenas seis dias, ou seja, na próxima quinta-feira da outra semana, né cara? Na próxima quinta-feira, no caso, deve estar chegando essa atualização. Beleza, Manoel, o que ela deve conter essa atualização 2.5.2? Basicamente, deve conter o novo passe do jogo, tá rapaziada? Isso é óbvio, já que o passe anterior chegará ao seu final, né cara? Teremos receber um novo passe com novos conteúdos e eu acho legal, espero que a Konami trabalhe muito bem esses conteúdos porque o passe é algo que tem que ser muito bem explorado, porque é algo que faz muito sucesso. Nos outros jogos que também são free-to-play, jogos de dimensão muito maior do que futebol, tá? Que possuem um alto número de jogadores, as pessoas gastam dinheiro e gastam dinheiro a rodo pra ter as recompensas do passe. Eu acho que a Konami não tá explorando tão bem assim esse espaço como deveriam, né cara? Eu espero que já nessa próxima alteração seja a grande virada de chave que a Konami consiga colocar conteúdos atrativos e que faça assim os fãs e os jogadores de passe se animarem ainda mais com os conteúdos e as recompensas que lá estão presentes. E é claro que o que não podemos esperar, é o que não podemos deixar de comentar, é ser também um novo patch corretivo, né cara? Porque como vocês sabem, já com a chegada da atualização 2.5, muitos problemas já foram colocados no jogo, né cara? Ao invés de serem corrigidos, novos problemas foram colocados, né cara? E chegou-se novos problemas, tanto que posteriormente, semana passada, se não me engano, a Konami lançou uma atualização corretiva só pra corrigir algum desses problemas dessas atualizações, ou seja, eles tiveram que lançar mais uma atualização pra corrigir o problema da atualização, tá ligado? Então sim, tem muitos outros problemas que ainda assim são perceptíveis e esses problemas, sim, provavelmente alguns deles devem ser corrigidos nessa próxima mini atualização, tá rapaziada? E é claro, fora outros conteúdos muito pequenos, fora outros conteúdos menores que vocês já sabem ao qual eu me refiro, talvez em outra nova fase, eu não acredito, tá? Eu acho que eu estou vendo a exemplo das últimas atualizações, que a Konami só tá colocando isso através das seasons, então eu acho que essa atualização não conterá isso, tá rapaziada? Mas pode ser que chegue, é uma possibilidade, chegue outros conteúdos menores, tá? Isso nós não sabemos, mas cara, o que eu posso falar pra vocês e destacar basicamente que é o que deve conter, é isso que eu acabei de mencionar pra vocês, fechou? Além do mais é isso, tá rapaziada? Espero que vocês tenham curtido, fiquem ligados aí, ainda é o rumor, beleza? Ainda não sabemos, até porque ainda não foi anunciada essa atualização pela Konami, mas assim que for anunciado, e se junta esse anúncio, vira alguma nova novidade do que deve chegar, eu também trago pra vocês em um vídeo futuro, fechou? Ficando por aqui rapaziada, espero que vocês tenham curtido, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, até a próxima e falou!